Porra! Turtl. Ficou fora. Beleza, Turtl. Será que a gente vai achar esse cara, velho? Meu Deus, Turtl. Esse moleque vai ver demais, velho. Esse moleque é muito god, mano. Meu Deus! Que round é esse, mano? Que round é esse, mano? Brasil! Caramba, velho. Legal, mano. Lembra demais. Ele não lembra o Fênix, velho. Você já viu o Fênix.